E aí galera, mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Vitor, pra quem não me conhece, sejam muito bem-vindos e hoje eu vou estar falando um pouco sobre grade de radiador, que é a grade frontal, e a grade para-choque, tá? As principais diferenças entre uma e outra e mostrando um pouco da qualidade do nosso produto pra vocês aí, beleza? Então fica até o final. Bom pessoal, então a primeira coisa que vocês devem saber é que existe a grade do radiador, que é a grade frontal, existe a grade do para-choque, que é lá embaixo, central e as grades do para-choque laterais, tá? Eu vou colocar na sequência pra vocês aí algumas fotos pra vocês terem noção do que eu tô falando. Pessoal, então vamos começar pela grade do radiador, grade frontal, tá? Eu peguei aqui tudo do Gol G6, tá pessoal? Pra vocês se familiarizarem aí certinho qual a diferença entre uma e outra. Então essa daqui é a grade principal ali, a grade frontal, que vai no meio do para-choque. Já agora, pessoal, essa daqui é a grade do para-choque, que vai lá embaixo no para-choque, conforme eu mostrei a foto anteriormente pra vocês aí, beleza? E aí, pessoal, além dessa central aqui, temos as laterais com furo, que é essa daqui, que é essa daqui, que já vem o espaço pra quem já tem farol de milha. E a grade sem furo, que é essa daqui pra quem não tem farol de milha. Bom, pessoal, então basicamente era isso que eu queria mostrar pra vocês aí, a diferença entre grade frontal do radiador e as grades do para-choque, né? A central e as laterais que existem com e sem furo pra farol de milha. Espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de se inscrever no nosso canal aí e deixar aquele like aí, que dá uma força tremenda pra gente, beleza? Um abraço, até a próxima, valeu! Um abraço, até a próxima.